Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Começando mais um Astral da Semana, início do mês, março chegando. E olha, esse mês começa o Ano Novo Astrológico, hein? Logo mais, o grande astro-rei Sol vai governar o ano de 2020. Logo mais, a gente vai trazer mais vídeos falando aqui no canal. Vou trazer convidados para falar mais detalhadamente sobre isso. Fiquem atentos. Amanhã, dia 2 de março, a lua vai ficar crescente no signo de gêmeos. Então, comunicação vai ficar bem evidente aí nos próximos dias. Então, tudo que você tem que falar de importante, tudo que você tem que comunicar, contratos, vendas, compras, tudo isso vai ficar muito bem posicionado aí ao longo dos próximos dias. Diálogo nas relações. Se você está precisando falar alguma coisa importante, precisa conversar algo importante com alguém, essa semana pode ser muito boa para isso. Lua crescente, lua de prosperidade, lua de crescimento, de expansão, de criatividade. Portanto, fiquem atentos a isso. Semana que vem, dia 7 e 8 de março, curso de numerologia em São Paulo. Quem está aqui em São Paulo e quiser fazer esse curso comigo, ou mora em outra cidade, outro estado, quiser vir para São Paulo, pouquíssimas vagas, entrem lá no meu site andreamantovani.com.br. Todas as informações estão lá para quem quer fazer o curso de numerologia comigo. Dois dias, curso totalmente prático, incrível. Você vai aprender tudo sobre seu nome, data de nascimento, vai fazer mapa numerológico seu, vai aprender a fazer o mapa de outras pessoas, previsões. Muito legal esse curso. Curso presencial com certificado. Dias 7 e 8 de março, aqui em São Paulo. Andreamantovani.com.br. Entra lá, faça sua inscrição que ainda dá tempo. E também tem os cursos online de baralho cigano, curso de tarô tradicional, curso de magia. O curso de magia está incrível, num preço incrível também. E o curso também de tarô dos anjos. Você não pode perder, entra lá no meu site andreamantovani.com.br. Voltando aqui para o astral da semana. Salmo que eu quero indicar aí, hein? Salmo 104, que é o Salmo das Almas Gêmeas, que ajuda as pessoas a se encontrarem afetivamente, ajuda a equilibrar o chacra cardíaco. E esse Salmo, que é o Salmo do Amor, é um Salmo muito bonito e poderoso. E ele diz assim, bendigam o Senhor, Deus meu, como é maravilhoso, vestido de glória e de majestade. Então, é um Salmo para quem está em busca da sua alma gêmea. Então, é o Salmo dos cupidos, do arcanjo Raniel, da chama rosa. Então, se você está em busca de um amor, faça o Salmo 104. Números da sorte para essa semana, a gente tem aí os números 6, 15, 24, 44, 51 e os 72. Vamos dar uma ênfase no número 6, que é o número do amor, das decisões, dos afetos e também o número da harmonia. Incenso para essa semana é o Crisântimo, porque ele é ótimo para promover a cura, proteger a casa espiritualmente e aproximar as pessoas umas das outras. Então, você pode usar o Crisântimo aí na sua casa, pode ser o colorido, o branco, não tem problema nenhum. Cor vermelho, cor da paixão, da energia, da felicidade, do sucesso, afasta a inveja, o mal-olhado. E a pedra que eu vou indicar essa semana é a obsidiana, que é a pedra que ajuda a desbloquear as emoções negativas, guardadas no inconsciente e traz também a responsabilidade. A obsidiana pode ser usada no umbigo também com uma fita crepe, para a gente se proteger espiritualmente contra energias nocivas de pessoas e de ambientes. Se você ainda não me segue nas redes sociais, você pode me seguir lá no Instagram, arroba André Mantovani. Todo dia eu posto, tanto no Instagram como no Facebook, André Mantovani Oficial lá no Facebook, dicas, frases motivacionais, conteúdo sobre astrologia, muitas coisas legais para a gente viver melhor, tá? Então, me segue lá. Se você ainda não é assinante do canal, clica no sininho, deixe seu comentário, compartilhe os vídeos. Mas agora a gente vai fazer a carta da semana. Se você tem uma pergunta, se você tem um questionamento, esse é o momento de você pensar aí numa questão e pedir para o seu eu superior, para o seu anjo da guarda, trazer aí uma orientação, uma dúvida que você queira saber aí para a sua vida, tá? Então, vamos lá. Pensa aí junto comigo. Carta do Mago. Notícias boas e rápidas logo. Essa é a carta que fala da iniciativa, da coragem, de um novo ciclo chegando. Essa é a carta dos novos caminhos, dos novos descobrimentos. E é uma carta que fala assim, ó, só depende de você, não depende de mais ninguém. Dê o primeiro passo. Você tem energia para isso, você tem energia para seguir em frente. E esse é o momento de você dar a volta por cima e criar esse novo ciclo. Se comunique, esteja no mundo, seja criativo, faça suas ideias acontecerem, porque tudo isso você vai fazer acontecer e vai ter bons resultados aí na sua vida. Então, boas energias, boas notícias trazidas pelo tarô. E, ó, notícias rápidas chegando, hein? A carta do Mago fala, ó, rapidinho, o que você perguntou, aquilo que você necessita, vai chegar aí na sua vida, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do astral dessa semana. Toda segunda-feira eu estou lá no Melhor da Tarde, junto com a Cátia Fonseca, na Band, 15 horas para todo o Brasil, 14 horas para São Paulo, segunda a sábado, a partir das 8 da manhã, na Nativa FM, falando do horóscopo do dia para todos os signos. E toda semana com vídeos incríveis aqui no André Mantovani TV. Já, já, previsões dos signos para a semana aqui no meu canal. Você não pode perder. Até já!